O que está no tribunal está procurando cantar para motivar o que está no campo a procurar vitória. Sem a bola eu não vivo, espero alcançar um patamar muito alto no futebol. Uma modalidade que conquistou o coração do angolano. Mas que ainda não tem as vitórias que todos nós esperamos. João Pedro é conhecido por Mr. Chang, principalmente por ser um apaixonado por futebol. A nossa missão em cima é cantar e gritar para dar força a um atleta que está dentro do campo, que está procurando vitória para nós. Porque aquela mortidão, aquele barulho faz bem o nosso jogador. Mr. Chang foi um dos milhares de adeptos que apoiaram a nossa seleção em 2010, quando Angola organizou o CAN, o Campeonato Africano das Nações. A competição evidenciou o amor dos angolanos pelo futebol e comprovou que o nosso país é capaz de realizar grandes inventos. Mesmo com toda a competência e o apoio dos adeptos, o nosso futebol ainda precisa de muito mais para estar entre os grandes. Uma bola e um campo. Onze jogadores em cada equipa. No meio de tudo isso, uma paixão vinda dali, das bancadas. Mesmo assim, o futebol angolano ainda não é tão vencedor quanto poderia ser. Mas porquê? O que falta para que essa modalidade tão popular conquiste os títulos que todos nós queremos? Gilberto é um dos íconos do futebol nacional. Para ele, a fórmula do sucesso é apostar na formação dos jogadores. Eu acho que temos que olhar nas seleções de base. Eu acho que é ali onde tiramos o maior partido da seleção. Não basta apenas dizer que não, vamos ganhar. Eu acho que temos que criar condições no sentido de conseguirmos esse objetivo que tanto almejamos. Para o presidente da Federação Angolana de Futebol, o importante é investir na infraestrutura. É nosso projeto, por exemplo, ter um centro de treinamento para as seleções nacionais. É a nossa intenção ter um centro de estágio para as nossas seleções. Flávio é outro personagem marcante do nosso futebol. E é difícil encontrar algum angolano que não saiba porquê. Mundial da Alemanha, em 2006. O jogo contra o Irão estava empatado, 0 a 0. Foi aí que, aos 59 minutos, Angola fez o que nunca havia feito antes. A bola no Figueiredo, no meu campo. Fez um passe longo para a direita, que foi para o Zeca Lange. Ele cruzou e eu só tinha que fazer aquilo que um ponto de avança faz, por a bola lá dentro da rede. Este foi o primeiro e o único golonglano no Mundial. Seis ou sete anos depois, é isso que nós estamos a ver. A queda do nosso futebol a nível de seleção. O que eu penso é mesmo a falta de jogadores fora do país, ou nas grandes equipas, ou nos grandes campeonatos da Europa. Eu agora vejo uma luzinha no fundo do túnel. Porque vejo vontade nos nossos dirigentes, vontade que eu vejo nos clubes, e até políticas esportivas nos governos provinciais. Isso é um bom sinal. Um dos caminhos para um futuro vitorioso está nas escolas, como esta, em Luanda. Estudam aqui mais de 200 crianças e adolescentes. Um desses jovens é Lionel, que tem nome de melhor jogador do mundo. E como argentino Lionel Messi, este jovem angolano também quer ir longe na carreira. Eu digo que a bola é a minha segunda casa, sem a bola eu não vivo, e espero alcançar um patamar muito alto no futebol. Lionel, Gilberto e Flávio, jogadores de hoje e do amanhã. São eles que têm nos pés a oportunidade de fazer o nosso futebol o que todos queremos, vencedor. E o cruzamento, Flávio! Flávio! Meu sonho em relação ao futebol de Angola é que tenhamos uma seleção forte que possa combriar com as outras seleções, não de vez em vez, mas manter uma regularidade. O futebol angolano, se fosse como esses adeptos que enchem o campo, esses adeptos que se pintam, esses adeptos que se desmaiam, Angola estaria longe. Tbermissanã An Studies Ótimo Tbermissanã E Tbermissanã E E Ú É É Ú É